Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e a GVGMall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Tadinha da menina né, caralho é colosso pra caralho. Olha a colossada mané, caralho é difícil controlar o cavalo hein, porra essa foda de ficar brigando com a câmera que é uma pique hein. Tá vendo, não é a câmera, não é o cavalo que eu quero mexer, eu quero mexer só a câmera, ela mexe o cavalo. Porra para filho, caralho. Calma. Porra cavalo, você mais me atrapalha do que ajuda, filho. Caralho, não tem o mod de câmera não cara, porra essa câmera é uma foda hein. Desce do cavalo cara, manda o cavalo para a água, sem cavalo. Vem aqui seu retardado. Pô, esse cavalo é uma pique hein. A coragem que a mulher falou era só o... só aumentar o sangue, era isso? cavalo, 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 você tá doidão filho, corre, caralho meu deus. Cavalo, que é isso? Caça! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos céus gigantes sobre os céus. Sai, cavalo. Sai, cavalo, eu não quero você não. Bora, vou te dar mais uma chance. Bora, filha da puta. Bora, cara. Por que você demora a responder, cavalo? Aí, vai cair lá embaixo, filha da puta. Vai cair lá embaixo, filha da puta. Não, cavalo Eu só tô virando o negócio, cavalo Não é pra você virar, filha da puta Não, cavalo 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 Tá uma foda, né Pô, meu irmão Eu acho que no final Puta que pariu Puta que pariu Caralho Caralho Puta que pariu Não, cara Não, cara Aqui 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 Por que ele não segura Por que ele não segura Eu tava Eu tava Eu tava segurando o botão Pra ele segurar ali Ih, caralho Colossão Tá dormindo Tá dormindo E aí O que que são aquelas luzes de lá atrás? São os colossus? Não, né? Caralho 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 Porra, câmera, senhor Olha a distância, já achei a distância Caralho Achei a distância igual o crocote Pula, cara Caralho, eu não tô vendo meu boneco, cara Deus Caralho, filho Caralho 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 O que é isso? Sobe, moleque! Porra! Sobe, cara! Passa a golpear o chão, será que tem algum lugar aqui que vai quebrar a armadura? Talvez se ele dera um socão aqui, será que quebra? Quebrou uma parte só, tem? Bora, seu imbecil! Levanta, cara! Me matou? Quebrou a parte ali que eu posso subir, né? Será que eu tô pensando, cara? Cadê aquele cavalo? Sobe, moleque! Porra, por que que o cara tá preso, maluco? Caralho! Caralho! Vai! Vou cair! Respira aí, vai! Respira! É isso aí. 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 É isso aí.